Oi meninas, meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist, pra quem não me conhece, tá aqui minhas redes sociais, segue lá, tem dica diária de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist, um monte de coisa bacana, não dá pra perder. E hoje, gente, eu acho que o inverno está chegando. Eu vou confessar pra vocês, eu tô ansiosa, eu tô com saudade já do inverno, e eu acho, pelo menos diz a previsão, que ele está chegando. Então, nada mais justo do que a gente fazer um vídeo com dicas dos itens essenciais para o inverno. Aí, esses dias, eu fiz o vídeo sobre os itens essenciais do guarda-roupas, e eu falei que quem mora no Nordeste não seria possível ter uma jaqueta de couro. E uma seguidora me corrigiu, disse que sim, no Nordeste tem sim frio, que na cidade dela chega a fazer 5 graus, então me perdoem o erro. Então, essas dicas é pra quem mora no Nordeste também, porque lá também faz frio. Então, anota aí, porque tem muita dica bacana. E o primeiro item dos itens essenciais pro inverno é a meia calça. Gente, não tem como passar o inverno sem meia calça, né? Então, ela é a nossa alternativa pra colocar as pernocas de fora. Eu, particularmente, não gosto de meia calça cor da pele. Eu prefiro meia calça preta ou fumê. Isso é uma coisa bem particular minha, eu não gosto, e eu acho que isso veio de encontro, o meu marido também não gosta, ele sempre fala assim, Bah, mulher de meia calça cor da pele é pra morrer, é muito feio. E eu acho que isso veio de encontro ao que eu já pensava. Então, agora, cada vez mais, eu realmente não gosto de meia calça cor da pele. Quem gosta, usa. Então, né? Estamos livres. Mas meia calça é um dos itens que está, é um dos itens essenciais pra gente enfrentar o inverno. Eu gosto da meia calça preta, tanto a cor fininha, né? Aquela mais transparente, quanto a meia calça de fio 40, fio 60, fio 80, que são as meias mais escuras. As meias mais escuras, elas são perfeitas durante o dia, principalmente nos dias de muito frio. Então, elas dão um acabamento bem fechadinho na perna, ela alonga bastante, é um ótimo truque pra quando a gente quer usar uma botinha curta, por exemplo, com um vestido, porque ela dá uma sensação de um bloco só. Então, fica a perna e o pé inteiro, não corta. Então, é uma boa alternativa aí pra alongar o visual, quem é de baixa estatura, assim como eu. Então, a meia calça fio 40, 60, 80, ela realmente é mais quentinha, então é uma boa alternativa. Mas pra noite, muitas vezes a gente gosta de usar um visual um pouco mais sensual, e aí entra a meia calça um pouco mais fininha. A meia calça fio 15, ela é uma meia calça que pode ser usada tanto durante o dia, quanto durante a noite. Porém, ela não aquece tanto quanto a meia calça mais grossa. Então, a gente precisa fazer essa avaliação aí, de acordo com o nosso estilo. E também a questão do frio. Eu uso os dois modelos, tanto de dia quanto de noite, depende do meu estilo, depende da roupa que eu vou botar e também da onde eu vou ir. Eu penso, por exemplo, que a meia calça fio fina, a fio de 15, ela é um pouco mais delicada, ela é um pouco mais arrumadinha, ela combina com o look mais arrumadinho. Já a meia calça de fio 40, 60, 80, ela é uma peça mais descolada. Então, mas também isso é muito relativo. Tudo depende do tipo de roupa que a gente está usando. O segundo item é a calça de couro. Gente, eu sou fã da calça de couro. Eu sempre indico para os meus clientes que calça de couro a gente precisa, a primeira, a gente precisa ter um modelo bem básico. Pode ser uma calça inteira de couro, na frente e atrás, ou pode ser uma calça que tenha couro só na frente e atrás, elastano. Esse tipo de calça, ela vai vestir mais justinho. Então, normalmente a gente vai falar que é a legging de couro. Eu sou fã desse tipo de calça, porque a gente pode usar tanto com uma bota de cano longo, com uma bota de cano curto, com um tênizinho, que ela fica sempre bacana. Quando a gente vai fazer um investimento de uma calça de couro, ela é uma peça, um item um pouco mais caro. Então, nós temos aí a alternativa de investir em uma calça de couro sintético ou uma calça de couro verdadeiro, couro legítimo. Eu sempre dou preferência para a peça que vai durar mais, principalmente de um item tão básico. Porque quando a gente fala aí de calça de couro, a gente pensa que é uma peça que a gente vai usar durante muitos anos. A gente não precisa estar toda hora comprando um modelo novo, porque calça de couro é um clássico, né? Então, é uma peça que, se a gente está podendo, investe um pouquinho mais e compra de couro legítimo. Agora, se realmente não cabe no orçamento, não tem problema. Uma calça de couro sintético, ela é bem-vinda, mas nós temos que estar consciente de que ela não vai durar tanto. Em torno de dois, três anos, ela vai se esfarelar. Então, cada um faz a sua escolha realmente conforme pode investir. A calça de couro, ela... Normalmente, eu digo assim, ó... Quanto menos informação ela tiver, melhor. Porque muitos detalhes, como fecho dourado, botão dourado, detalhes no bolso... Tudo isso acaba chamando muito a atenção. E o que acontece? Às vezes, nós precisamos investir aí em uma blusa um pouco mais discreta. E vamos deixar as peças mais coloridas da parte de cima ou estampadas de lado, porque senão vai ficar um visual muito poluído. Então, a minha dica é, invista em uma calça de couro lisa, com poucos detalhes, sem muitas coisas marcantes. Porque, com certeza, ela vai se tornar um coringa ainda maior. Ela vai ficar bem com qualquer tipo de blusa. O terceiro item da nossa listinha é um colete quentinho. Então, nós podemos trabalhar aí com colete de pele, pra quem usa pele natural, colete de pele sintético. Ou um colete de couro, que tem aquele fofinho por dentro, que é mais quentinho. Eu vou mostrar aqui do lado pra vocês. Esse colete que eu tenho aqui, ele não é um couro, ele é um tipo de um suede. E por dentro ele tem esse pelinho baixinho, que parece uma lã de ovelha, assim, uma pele de ovelha. Ele é todo sintético, na verdade. Ele é um colete bem quentinho. E é um colete desse estilo que eu tô me referindo pra vocês. Ou de pele, de pelo, ou desse estilo, assim, mais quentinho. Porque um colete de alfaiataria, nesses casos, nessa temporada, né, pode acabar ficando frio. Então, essa aqui é uma alternativa pra gente criar looks casuais, looks mais arrumados, enfim. Ele é bem prático e bem versátil. E ele esquenta na medida, né. Então, às vezes a gente pode colocar o colete e ainda um casacão por cima. Fazer uma sobreposição. Chegou num ambiente fechado, tira o casaco fechado, o casacão por cima. E fica só de colete. A gente continua alongando a nossa silhueta. Super estilosa e quentinha na medida. Sem passar calor e também sem passar frio. Porque o colete aquece na medida. O quarto item da nossa lista é um acessório de pescoço, pachimina, enfim. Todos esses acessórios, assim, que a gente joga tanto aqui no pescoço, na região dos ombros, na região das costas. Que vai aquecer e ainda dá um toque de estilo no nosso visual. Eu adoro. Eu não vivo sem. Eu tenho várias peças. E a gente pode colocar uma blusa bem basiquinha e jogar um cachecol. Que fica super estiloso. Ou vai jogar um vestido ou uma camisa mais fininha. Joga uma pachimina no ombro. Dá uma aquecidinha e a gente fica super estilosa. Então, eu costumo dizer que esses acessórios de pescoço, assim, de jogar no ombro, eles são também uma terceira peça. Porque eles realmente fazem um papel de estilo e também aquecem na medida. O item 5 complementa o item 6. Na verdade, eles são muito próximos. O item 5 é o casaco preto e o item 6 é o casaco esportivo. O casaco preto, que eu digo, é aquele casaco mais clássico com corte de blazer. E aí nós temos aí opções. Pra quem mora em lugares mais frios, investir em um casaco bacana de lã. E pra quem mora em lugares que não é tão frio, um casaco mais fino. Mas com uma estrutura maior do que o blazer. Mais quentinha do que o blazer. Ele é um casaco clássico. Bem cortado, com ombro marcado. Bem como se fosse um blazer. Porém, ele é maior. Ele tem a função de sobrepor tudo que você está vestindo. Uma blusa, um colete, um vestido. Enfim, ele realmente faz a diferença na composição de um look. E o casaco esportivo é o sexto item. É essencial pra gente usar no final de semana com uma calça jeans. Com a legging de couro e um tênizinho. Eu costumo dar a opção de uma parká, por exemplo. Que está super em alta. E ela ajusta na cintura. Então valoriza a silhueta. Ou, pra quem gosta de uma peça mais ampla e ainda mais quente. Esses casacos fofinhos. Que eles são impermeáveis. Que é uma ótima dica também. É uma ótima opção. Também pra quem pratica esporte. Às vezes a gente fica quentinha. E é impermeável. Então é uma boa opção. Só que ele não valoriza tanto a silhueta quanto a parká. Porque eles são mais amplos. E aumenta a silhueta. Então a mulher está sempre querendo diminuir a silhueta. Então esses casacos realmente dão volume. O sétimo item da nossa lista de itens essenciais para o inverno. É a segunda pele. Essas blusinhas que nós usamos por baixo. Das blusas, camisas, enfim, tricôs. Elas são essenciais para a nossa sobrevivência. E aí nós temos dois tipos de segunda pele. Aquela bem fininha que parece uma meia calça. Que inclusive é da mesma material da meia calça. Ela é bem fininha. Eu costumo usar esse tipo de segunda pele. Embaixo dessas blusas de seda, de poliéster, de algodão mais fininhas. Camisas mesmo. E nós temos também a opção de segunda pele mais quentinha. Aquelas de lycra, de elastano, de elanca. Que elas são para ser usadas embaixo de tricô. E aí para os dias mais frios. Porque elas aquecem realmente mais. Então essa é uma dica. Inclusive é um truque de estilo que a gente usa. Quando a gente usa as camisas muito fininhas. E não quer deixar de usar camisa fina no inverno. E é uma ideia, é uma dica. Colocar essa segunda pele por baixo. Que não vai aparecer. Eu costumo comprar inclusive a segunda pele com decote V. Ou eu mesmo recorto. Levo na costureira. Ou eu mesmo corto. Para não aparecer aqui no decote da blusa. Porque é uma dica. Porque a gente fica bem mais aquecida. Porque elas realmente esquentam. O oitavo item da nossa lista de itens essenciais. É a bota preta. E aí nós temos aí várias opções de estilos e modelos. Enfim. Cano longo, cano curto. Salto alto, salto baixo. Bico fino, bico arredondado. Eu particularmente. O meu modelo preferido de bota. É a botinha curta. Aquela que acaba no ossinho do tornozelo. De preferência com o bico fino. Porque eu acho que alonga mais. Mas claro que tudo depende do tipo físico. E do estilo pessoal de cada uma. Então fica aberto aí para cada uma escolher. Conforme usa. Conforme gosta. Conforme é o seu gosto. As botas de cano baixinho. Essas botinhas. Elas são as principais dessa temporada. Nós estamos numa temporada de pouquíssimas botas altas. Aquelas botas altíssimas. Elas deram uma descansada. E agora as botinhas curtas. Estão super em alta. Elas realmente estão mais na tendência da moda. Mas claro que. Quem gosta de bota de cano longo. Usa bota de cano longo. Então meninas. Identificar os itens essenciais. Do guarda roupas. De inverno. Que estão faltando. No guarda roupas de vocês. Para vocês enfrentarem. Passarem uma temporada quentinhas. Então essas dicas valem. Então não só para quem mora. Nos lugares de frio. Mas também quem vai viajar. Quem vai fazer um passeio. Nas cidades que fazem mais frio. Então fica a dica aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Dá um like aqui embaixo. Não se esquece de compartilhar com as amigas. Se inscrever no canal. E eu espero vocês também. Nas minhas redes sociais. Está aqui todos os endereços novamente. Um beijo bem grande. Bem especial. Até nos próximos encontros. Transcrição e Legendas Pedro Negri